De amor e de esperança a terra desce Sem Deus formou-se o céu que os olhos límpidos A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela a sorte, a vida o colosso E em teu futuro espreita essa grandeza Terra adorada Entre outras vidas, o Brasil é a pátria amada Os filhos deles são as mães Pátria amada, Brasil